Fala galera, sou a Valência Piazza, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá. Pessoal, então, estou aqui na Speed, já que vocês podem ver, não, nem todo dia, né? Brincadeira, gente, ó, como vocês viram os vídeos passados, a gente pegou a BM, lavou ela, né? E quem não assistiu, vou deixar que o carro está aqui em cima e vocês, eu assisti, Zetim está lá. E pai, e aí, tudo certo? Hoje, né, vou levar uma convidada especial para andar comigo. De Zetim, será que o coração aguenta ainda dela? E Zela, que aguenta, né? Porque a cabeça dela parece ter uns 20 anos. É verdade, eu vou apresentar. O Elinho, tudo certo? Meu, beleza. O Elinho tem um boizinho, um cafezinho lá na nossa rua. E hoje faz... E hoje faz 14 anos, né? Isso. Lá, e meu, e hoje, para celebrar esses 14 anos, quem que eu vou levar, quem que eu vou levar? A gente veio comemorar com ela. Oiê, Dulce. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai andar comigo hoje? Eu vou. Vai, tem coragem. Se você aceitar. Gente, 82 anos. Será que ela tem coragem mesmo? Vamos ver se o coraçãozinho está bom ainda. Vamos. Lógico, né? Pelo menos o médico disse que meu coração é uma senhora de 40 anos. Nossa, aí sim. Não, e a idade está na cabeça, não é? Está na cabeça. É isso aí. Com certeza. Ô, você tem coragem de andar comigo? Você viu pelo vídeo? Eu ando bem? Muito. Muito bem? Muito. Então vamos ver dentro do carro. Dentro do carro é outra sensação. Mas claro, não sei. Mas tá tranquila. Gente, então, eu vou levar ela para andar dentro do carro comigo. Meu Deus, eu estou de cara. 82 anos. Não, eu estou de cara tranquila. Ela foi andar de sete, cinco dias. Aí sim, hein? Ela fez muita coisa. A gente fez muita coisa. E hoje tem uma patéia especial. Pessoal de São Paulo. É verdade. E aí, galera? Tudo certo? Me acompanham, né? Tá aí. Vocês viram que eu vou acelerar com ela? Será que ela aguenta o coraçãozinho? Sim. Né? Vou lá na coela, beleza? Fechou? Vamos lá, então. Vamos preparar as coisas. Pegar o capacete para você. Fechou? Oiê! Beleza? Acelerar. Ih! E aí, bora? Opa! O que é o pezão de ganchinho? É o dedão e o pezão. É. Não, acho que é... Não, acho que é... Já estava aberto, foi. Mas e aí, bora? Bora. Vai ter coragem mesmo? Tem, sempre. Vou colocar o capacete. Aí, ó. Vou colocar o cintinho. Não, ela dobrou. Ela dobrou a orelha. E agora? Agora foi? Deu? Eu ia fechar aí e não ia acelerar. Vamos ver se tem coragem. Eu vou devagarzinho no começo ou eu já acelero tudo de uma vez? Ah, já acelero. Acelerar tudo de uma vez, tá? Vou deixar? Não, não precisa pôr, não? Vou deixar pôr. Pode botar se quiser botar, por favor? Se quiser, é colocar. Não, acho que não. Não? Deixa aqui. Beleza. Ah, que fofo. Vamos. Gente, já tô com a gente dentro do carro. Nós vamos acelerar agora, né? Com emoção ou sem emoção? Com motor e potência. Não. Com emoção, né? Olha, eu vou, tá? Bora! 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 O pneu tá fresquinho ainda. Esquentar o pneu. Eu vim com muita velocidade e aí não segurou porque tá frio. Entendeu? Vai ser curtinho já. É bom aproveitar já? A hora que você quiser lá, pode ir. Mas é bom acelerar, tô aqui. Eu posso acelerar, né? Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Gostou? Gostei. É legal, né? É legal. É diferente, não é? É diferente. Nossa. Gostou da sensação? Gostou da experiência? Gostei. É legal, né? Legal. É legal. Parabéns, Deus. Muito legal. Obrigada. Nunca tinha feito uma doideira dessa ou já? Não, mas nem passou pela cabeça. Você imaginou que seria assim ou não? Não, sim. A gente já assistia a televisão. Gostei, Deus. Mas gostou, curtiu. Deu pra aproveitar? Foi. Foi que bom. Foi meu presente de aniversário. Foi meu presente de aniversário. É? Mas que dia? 23 de julho. É? Que legal. Se eu for fazer alguma coisa, eu não vou esquecer de você. É. Muito obrigada, tá? É legal. Quer mais uma volta? Pode você andar aí. Mais uma aí. Beleza. É legal? Fica de diferente... Foi coloured para você lá. SimFigível. Guarda queSim! Vamos lá em cima? Vamos lá em cima? Vamos lá em cima? Não gostou? Gostei bastante. Que bom, que bom. Você sentiu que eu fiquei com medo? Não. Pra mim você não ficou com medo. Agora a gente pode provar pra ele que você não ficou com medo. Deu até tchauzinho, que isso? Que isso? Até tchauzinho. Uhul. Mas olha, maravilha. Tô convidado ou não pra outras vezes? E aí, gostou? Bate aí. Gostou? Bate aí. Bate aí. Gostou, gostou? Gostei. Que bom, solta aí vai. Até tchauzinho que isso, até tchauzinho. Pois é. Meu cabelo quando cresce fica assim, eu dei o L para a mãe e tive a capacita. Gostou então? Dá um abraço, cara. Porque olha, eu tô a filha. Ai, que bom. Eu falei, pera que eu vou fazer meu poder ter aniversário. Ai, que bom. Você viu que eu sou calma no volante? Muito maravilha, muito parabéns. Parabéns mesmo. Mano, deu até tchauzinho, que isso? Você curtiu mesmo, hein? Curtiu, né? Cadê, cadê? O L, vamos lá, vamos lá falar com ele. Yeah. Deu até tchauzinho, que que isso? Meu Jesus. Eu já vi a pessoa passando mais medo. Não. Quer dizer, já? Na verdade. Já. Muito calma. Muito calma. Tchauzinho. Passava e dava tchauzinho. Aham. Deu ruda. Muito legal. Bate aí, fechou. Muito obrigada. Top demais, hein? Temos juntos. Que legal. Olha, qualquer coisa a gente anda de novo outro dia, hein? Só aparece aí. Não que é uma pneu, fechou? Obrigada. Ô, pai, que top. Deu até tchauzinho. Fiquei assim. Foi a pessoa mais cuidada que o João do Rocha. É verdade. Legal. Deu até tchauzinho. Aham. Tchauzinho. Mó tranquilo. É o Rua e ela sorrindo. Dá para convidar ela mais vezes aqui. É verdade. Ela falou quantas vezes eu posso vir. É verdade. É verdade. Aí sim. Tá tranquila, né? Tá tranquila, né? Tranquila. Demais, demais, demais. Não, na verdade, meu. Eu tive que fazer uma mensagem. Olha, isso daí. O servidor todo tá modelizando, né? A gente já dizia, não existe. Comendo. 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 Mas é. Comendo. Nossa, mas da sua idade. Não sei se. Idade. Vou falar pra senhora. Seu coração é de 40 anos. Nossa. Previu o queimando. É só prendendo o jogo de abelha, né? Aham. É verdade. Uhum. Isso aí. Só dá. Mas, gente. Sério. Gostei muito de levar ela. Foi uma pessoa assim... Nossa, muito legal. Ela deu... Não. Fiquei assim. Ela deu um tchauzinho. Fiquei... Ai, que vontade de apertar. Mas, gente. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Olha o zentinho ali. Deu para acelerar. Boa com ele. Gostei de levar ela. E, gente. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Coloca se vocês querem mais videozinhos com ela. Alguma coisa com ela. Eu gostei demais. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa o sininho das notícias. Obrigada por não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau! É isso aí no meu canal. Não, não, não. Então, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau, tchau. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho